O campeão voltou! O campeão... Bora, menê! Bora, mestre! Bora passar! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Ô, mestre! É aí, juiz! Que vinheta, Deus! É, Renan! É, Renan! Quem tá podendo fugir agora, é? Sua regra, foi! Eita, quero ver o país! O finaliza! O finaliza! O finaliza! O finaliza! Vamos lá! Vamos lá, meu chão! O campeão! O campeão! Eu levo essa! É, fora! Vai, vai, vai! Vai pegar! Vai pegar! Eu sou bem baú 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 Eu sou bem baú